Música Não assusta, aí depois cê pega a oportunidade e se nós deixar, você chama o banhadeiro Sabe, mas cê é mal educado? Cê é quando a sua mãe tava cagando, cê chegava lá e abria a porta do banheiro Mandava a véia sair do vaso, pra cê mijar? Mal educado É a rapaz, eu me sei que vai fazer o quê, né? É, cacido, Alaskan Obrigado, por favor Ai, cacido, muito isso Eu acho massa Às vezes eu fico analisando, né? Aparece cada cara mal educado aqui, né? Acho que isso aqui, acho que é aqui não Porque mal educado assim, cara, nem parece que não... É, cacido, muito bom... É, cacido, muito bom... É, cacido, muito bom... É, cacido... É, cacido, muito bom... É, cacido, muito bom...